É, Iracema. Minha própria filha não me acompanha. Tem que contar com as amigas, né? Não, peraí, peraí, peraí! Deixa a gente chegar no quarto, que ela vai falar do problema do prédio. Dona Iracema, ninguém merece. Oi, Iracema. Tá boadinha? Mas como está alinhada, né? Obrigada, você também. Obrigada, obrigada. Como é? Convenceu a Camila de ir conosco? Ah, que nada, aquilo é bicho do mato. Eu tenho certeza que o Fred vai estar nesse coquetel. Era a ocasião ideal para os dois se reencontrar. Pois é, ele não tem telefonado, não? E ela encoraja Iracema. Eu vi uma coisa na televisão. Você podia ligar e deixar um recado na caixa postal, imitando a voz dela. Não, ele ia reconhecer. Mas você me deu uma boa ideia. Vai me organizar. Tá aqui, Fred. Vou ligar para ele. Deixa eu tocar uma vez e desligo. No celular dele vai aparecer a ligação com o nome dela. Ele vai ver, vai ligar de volta. Pronto. É o empurrãozinho que ela está precisando. Danadinha, hein? Olha, mas não esquece de apagar no menu a ligação feita, né? Porque senão ela vai ver e desconfia. Ó, o celular é ninterno, querida. Pronto. A bolsa fica meio aberta para ela escutar quando tocar. Isso aí? Bom. Deixar o destino trabalhar. Isso. Co Hao. Pô. Jadé, tô precisando de companhia. É, é essa companhia mesmo que você pensou. Eu e a Viviane, a gente deu um tempo, enfim. Olha só, coisa de primeira, hein? Vai mandar uma desbundada que nem aquela vez, que a gente olha pra trás da menina, parece uma tábua. É. E menina fina, né, Jadé? Que é pra vir aqui pra casa, não vai mandar uma bagaceira pra eu passar vergonha aqui no prédio. Tudo bem, o doutor sabe que a casa trabalha com todo tipo de mercadoria, não sabe? Mas pro doutor é sempre de primeira. É, mas aí o cachê também varia, né? Falei dinheiro com você? Que isso, você tá me estranhando, Jadé? Alguma vez eu fiquei de amarração contigo, eu pago pelas coisas que eu quero. É, tudo bem, desculpa, desculpa. Vai aí, top de linha, satisfação garantida. Tudo bem, mestre, daqui a pouco tá aí. Tranquilo. Brincadoria de primeira? Caraca. Achei alto. Top de linha. Fica, por que eu tenho que fazer calçada, hein, Jadé? Pô, me põe na fita dos executivos, qual leva a morrer na sarjeta? Top de linha? Top de linha. Tu? É claro. Com que bala, Bebel. Ô, ô, Piranha, top de linha é gente fina, família universitária, sacou? Tu é quenga do interior. Saca bem? Quenga do interior. Tu vai pra um restaurante rico com executivo? Vai. Tu sabe pegar num talher? Sabe? Que lero que tu vai ter? Qual é o assunto que tu tem, Bebel? Hein, diz pra mim. Qual é? Hein, se toca, vagabunda. Vamos andando, vamos andando. Eu sou executivo, sacou? Trabalho com top de linha, até as bagaceiras, tem mercado pra tudo. Agora olha pra tu. Olha tua beca. Ô, Bebel, olha tua beca. Olha essa roupa. Do jeito como tu fala, tá com a hora velha, tá com a hora rachada, tá deu? Toda largada. Olha o jeito que tu anda, toda espalhafatosa. Esse cabelo. Cabelo que é? Não lava, não lava, não lava. Qual é? Olha só, se tu for numa festa de bacana, sacou? Ninguém vai chamar segurança no ato. E eu não tiro a razão, não. Por que vai ver que sua mutalia é? Hã? Uma cigarreira de prata. Tu já viu uma cigarreira de prata uma vez na tua vida? Hein? Nunca. Hein? Vão achar que foi quem, Bebel? Ó. Olha que eu não sou ladrona, não, viu? Sei falar assim. Sabe. Sei falar assim. Olha aqui, se você botar uma roupa legal, uma beca legal, tu vai ver só o que acontece. Não tem roupa que tire esse teu cheiro de rua, Bebel. Olha que cheiro de rua. Olha aqui, ó vagabunda. Presta atenção no que tu tá fazendo, né? Você ainda vai aprender. Você ainda vai aprender, que você tá muito errado comigo, sabia? Tô muito errado com ti. Sabe o que eu vou ver? Eu vou ver você no calçadão agora ralando no que tu sabe fazer. É isso que tu vou ver. Ralando no calçadão, Bebel. E com sorriso na cara. Legal? Paz. E com sorriso na cara. E com sorriso na cara. E com sorriso na cara.